A Comissão Especial de Estudos da Pandemia de Covid-19 teve um primeiro semestre movimentado. Desde a criação, em fevereiro, o presidente Luiz Rossini, o relator Eduardo Magoga e os outros vereadores titulares, Paulo Haddad, Marrom Cunha e Cecílio Santos, se reuniram com médicos, educadores, empresários, comerciantes, economistas, assistentes sociais e secretários municipais, entre tantas pessoas que sofreram impactos direta ou indiretamente por causa da pandemia. Essa Comissão Especial de Estudos tem sido muito objetiva na perspectiva de que nós precisamos deixar documentado e registrado como a pandemia afetou os vários setores de atividades de Campinas. Tivemos relatos desesperadores até, da área do comércio, bares e restaurante, das escolas de educação infantil, da área da assistência. Foram 14 reuniões ao todo, ouvindo representantes de diversos setores da sociedade, todos afetados pela pandemia. E a ideia do presidente da comissão é estipular diretrizes para a cidade se preparar para o futuro, numa eventual nova situação de calamidade. A comissão pretende, no relatório também, apontar medidas para preparar o município para o futuro. Se nós tivermos que viver, esperamos que isso não aconteça, mas situações como essa no futuro, que a gente tenha um legado, alguma referência para poder melhorar e se antecipar as medidas para enfrentamento de eventuais futuras pandemias. Para o presidente da comissão, os vereadores já têm elementos suficientes para elaborar o relatório, o que deve acontecer em breve. O relator já tem feito, a cada reunião, uma minuta, então a gente deve elaborar uma minuta, encaminhar para todos os vereadores da comissão, para fazer uma leitura e eventual complementação. E queremos, na primeira reunião da segunda metade desse ano legislativo, já apresentar o documento oficial da comissão com o relatório aprovado por todos os vereadores da comissão.